Bom dia, gente! Tudo bem? Aqui sou eu, a Lucie Sampaio Nagata. Gente, hoje eu tenho um assunto muito sério para tratar com vocês. Gente, por favor, assistam esse vídeo até o fim. Enquanto eu converso com vocês e conto algo que está acontecendo de muito sério no meu canal, eu vou estar divulgando os canais dos meus amigos. Então, hoje eu vou estar divulgando um pouco de canais, tá? São pessoas que vale a pena vocês estarem se inscrevendo nos canais deles. Que são pessoas que têm me ajudado bastante, que têm me dado uma força, que têm me abraçado de verdade, que visitam o meu canal, que comentam, que deixam o like. Então, tá aí. Se vocês quiserem pessoas assim como vocês, por favor, se inscrevam nesses canais e vocês vão ver o retorno que eles vão trazer para vocês, tá? Mas, vamos ao que interessa, então. Hoje eu preciso da ajuda de vocês. Por favor, me ajudem. Gente, o YouTube, ele não está aceitando mais que eu me inscreva em canais novos. Vocês acreditam? O YouTube, ele fala assim para mim, você tem muitas inscrições em comparação ao seu número de inscrito. Acredita que eu não estou conseguindo me inscrever mais? Porque eu tenho muitas inscrições em comparação aos 648 inscritos que eu tenho. Então, eu não posso me inscrever no seu canal, meu amigo, minha amiga. Me ajude, por favor. Você que tem sua conta, que tem suas contas apoio, que tem a conta dos seus familiares aí que te apoiam, né? Por favor, tira cinco minutos só do seu tempinho para você estar levando uma conta lá no meu cantinho para me ajudar. Se inscrevam no meu canal, gente. Me deem essa força, porque vocês veem o tanto de vídeo que eu tenho. Eu faço isso por amor. Eu amo fazer vídeos novos. Eu amo estar postando esses vídeos, mas eu amo muito mais ainda estar me inscrevendo em canais novos. Estar ajudando pessoas novas, entendeu? Eu gosto disso. É um desafio para mim estar ajudando os canais a crescerem. Só que no momento eu estou proibida de fazer isso. Mas eu sei que vocês vão me ajudar. Eu sei que isso vai mudar. Então, gente, por favor, se inscrevam no meu canal. Me ajudem a virar essa página na minha vida, tá? Então, por favor, vão lá. Tirem só cinco minutos e me ajudem. Que Deus vai abençoar vocês e vai dar em dobro o que vocês estão fazendo por mim. Porque vocês são fruto da minha oração. Todo escrito meu está debaixo das minhas orações. Porque eu oro todo dia pelos meus inscritos e peço para Deus abençoar eles. Guardar e livrar de todo mal em nome do Senhor Jesus. Então, fica aqui o meu apelo e a minha gratidão. Beijos da sua amiga Lucie. Tchau. 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 Tchau.